Olá, seja bem-vindo ao Judiciar em Evidência. No programa de hoje vamos falar sobre as mudanças no setor de distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua. Veja também, juízes participam do curso Sociologia do Direito e Antropologia Jurídica na Escola Superior da Magistratura do Ceará e saiba como é a atuação da Coordenadoria de Cumprimento de Mandados Judiciais da Comarca de Fortaleza. Juízes participaram do curso Sociologia do Direito e Antropologia Jurídica. A capacitação foi na SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. O treinamento teve como objetivo complementar o conhecimento sociológico e antropológico dos magistrados. O professor Edilson Baltazar, doutor em Sociologia, foi o responsável pela capacitação. Ele é servidor do Tribunal de Justiça do Ceará. É uma possibilidade de retomar conhecimentos vistos na sala de aula quando alunos do curso de Direito e também conhecimentos que não foram vistos. A antropologia do Direito é algo novo para os currículos das faculdades de Direito. O professor ressaltou ainda de que forma os juízes podem aplicar o conhecimento adquirido durante o curso. Primeiramente entender o outro. Quem é este outro que ele está julgando? Muitas vezes os juízes vão para comunidades no interior do Estado e nesta comunidade eles não entendem as lógicas internas que permeiam. E entender isso é relevante para o momento do julgamento. Portanto, eu acho que conhecer o outro, estabelecer um diálogo com o outro é a grande proposta da antropologia jurídica. Conhecer as experiências e estabelecer esse diálogo fundamental para entender o que passa naquelas comunidades. A capacitação fez parte do quarto curso de formação inicial de juízes substitutos. Juízes de Direito também participaram, como Sérgio Luiz Arruda Parente, titular da quarta vara de família de Fortaleza. Talvez o ponto mais positivo de estudo seja o contato da gente com os juízes novos que estão entrando. Então é como se a gente fizesse um retorno ao passado e cursasse essas disciplinas que são muito importantes para a nossa vida cotidiana. E esse contato, para mim, é maravilhoso. Depois de 20 anos de estrada, a gente poder voltar, estar perto deles, ouvir os problemas que eles têm, tentar ajudar. Então é bastante interessante. O treinamento ocorreu nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. O grupo de auxílio para redução do congestionamento de processos judiciais da comarca de Fortaleza tem novo coordenador. É o juiz auxiliar Eli Gonçalves Júnior. Ele substitui a juíza Joriza Magalhães Pinheiro, titular da 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital. A magistrada passou a fazer parte do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O grupo de auxílio foi criado em 2010 pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A equipe trabalha para dar maior agilidade ao andamento dos processos. Entre as atividades realizadas estão mutirões de conciliação. O chefe da assistência militar do Tribunal de Justiça do Ceará, tenente-coronel José Erlinho Dutra, foi promovido a coronel da Polícia Militar. A promoção para a nova patente ocorreu pelo critério de merecimento. José Erlinho Dutra, agora coronel da PM, é assistente militar do Tribunal de Justiça desde janeiro de 2013. Na mesma solenidade, outros 16 integrantes da assistência militar receberam promoção. Ao todo, a Polícia promoveu 601 oficiais e praças. O evento foi realizado no dia 30 de janeiro deste ano, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Fortaleza. Estiveram presentes autoridades dos três poderes e militares, além de familiares e amigos. Do Judiciário Estadual compareceram o presidente do Tribunal, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, o desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, os juízes auxiliares da Presidência, secretários, assessores e integrantes da assistência militar. No próximo bloco, a gente fala sobre as mudanças no setor de distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua. A Coman, Coordenadoria de Mandados Judiciais, tem a função de cumprir as decisões dos juízes da comarca de Fortaleza. Na coordenadoria localizada no Fórum Clóvis Bevilacqua, a movimentação é intensa. A todo instante, servidores das varas chegam para entregar as ordens judiciais a serem cumpridas pelos oficiais de justiça. Em três anos, a Coman registrou aumento expressivo na quantidade de ordens judiciais recebidas. Em 2011, foram 121.428 mandados. Em 2012, o número passou para 161.685. E em 2013, foram 208.857 mandados. E há uma explicação para isso. Com certeza, a demanda, o fluxo de pessoas que vêm ao judiciário se socorrer e procurar obter dos juízes a solução dos seus problemas. No ano passado, mais de 98% dos mandados foram cumpridos. Para o coordenador da Coman, o trabalho foi resultado do empenho dos 180 oficiais de justiça que atuam nas 16 macro-regiões da capital. Os oficiais têm trabalhado de uma forma mais organizada, em virtude das ferramentas que foram criadas, disponibilizadas, para que isso ocorresse. Na parte de informática, que o tribunal disponibilizou. E tenho certeza que a cada ano nós vamos ver melhoras maiores ainda. Oficial de justiça há 18 anos, Marcos Luiz Barros explica que desde a criação da Coman, em 1999, o trabalho mudou bastante. O sistema de rotas foi fundamental para a melhoria do desempenho. Imagina rodar a cidade inteira e comparando com uma rota específica. Então, ou seja, a gente, no sistema de rotas, você fica conhecendo melhor a rota, as ruas. Você quando pega um mandato, você já sabe onde é. Raramente na sua rota você pega um mandato que você desconheça a rua. De acordo com o juiz Eduardo de Castro Neto, até o final deste semestre, o trabalho deve ganhar ainda mais celeridade com a implantação do sistema eletrônico. Com o novo sistema, o mandado sairá digitalmente da vara direto para a central, já cairá na rota do oficial justiça, ele acessará, dará cumprimento e certificará de uma maneira que já chegue na vara, sem precisar a demora, sem precisar a sua impressão, sem precisar nenhum outro sistema que torne mais lento essa devolução. O setor de distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua adotou nova forma de trabalho. Para falar sobre as mudanças, eu recebo a responsável pela distribuição do Fórum de Fortaleza, juíza Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Ana Cristina, quais as principais alterações ocorridas na distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua e por que houve essa necessidade? Bom, as alterações ocorreram de um provimento, o provimento número 1, que foi de outubro de 2013. E foi em decorrência da mudança, da instalação do processo eletrônico na comarca de Fortaleza. Na verdade, o processo eletrônico já é mais anterior, desde 2010, que a gente já trabalha com o modelo do processo em meio eletrônico. E com isso, nós passamos a ter também a obrigatoriedade de envio desses documentos somente por meio do portal. E aí, depois de uma acomodação do setor a essa nova forma de trabalho, com o recebimento das iniciais somente por via eletrônica, é que nós vimos que haveria de ter alguns ajustes para que o envio para a vara competente fosse, da melhor maneira possível, coordenada, controlada e, o mais importante, com todos os dados corretos. Também, algumas medidas para adequar o nosso sistema legal, as nossas previsões do Código de Processo Civil, com relação à dependência e aos processos, à distribuição por dependência, que é uma distribuição em que o processo vai para uma vara, onde já existe outro que devem ser julgados pelo mesmo magistrado. Então, nesses casos também, nós observamos que havia muito um entendimento diferente, ora juntavam-se os processos, ora se separavam esses processos, não havia uma normalização. Então, nós passamos a adotar procedimentos também de natureza administrativa, né, para controlar melhor esses pedidos de distribuição por dependência. Uma das medidas que contempla essa situação é a possibilidade de haver, inclusive, o desmembramento de ações. Se dá a entrada em uma ação com 10 pessoas integrando a parte autora e, no caso, apenas uma dessas pessoas, por uma pesquisa que foi feita interna no sistema, se observa que deveria ser encaminhada para determinado juízo. No entanto, as outras, elas iam junto para o mesmo magistrado, sem que houvesse alguma causa legal que recomendasse que fosse encaminhada para esse magistrado. E agora, não, nós fazemos uma análise prévia, eu, como juíza distribuidora, eu analiso e, se for o caso, houver a necessidade de desmembrar, nós podemos desmembrar essa ação em uma, duas, três, independentemente do número de pessoas que litiguem, mas desde que tenham, tenha necessidade de ser enviado para várias distintas. Quando e como essas mudanças passaram a vigorar? Bom, foi através desse provimento, número 1, de 14 de outubro de 2013, com vigência a partir de 4 de novembro de 2013. Foram mudanças realmente grandes e que precisavam ser implementadas já em decorrência de várias observações que vínhamos fazendo de aplicação de medidas legais que favorecem a um controle maior e efetivo da distribuição. E essa nova dinâmica de trabalho já trouxe resultados, doutor Ana Cristina? Sim, na verdade, hoje, como eu falei, nós só recebemos as peças iniciais pelo sistema. Então, não existe mais, em casos só excepcionais, mas não existe mais o ingresso por meio do papel. E, em razão disso, há um cadastro prévio que é feito pelos advogados. Então, nós recebíamos as peças com esse cadastro preenchido pelos advogados. E, durante algum tempo, até por força da grande mudança que já estava se operando na forma de trabalho dos operadores do direito, esse cadastro, da forma que ele chegava, ele era enviado para as varas. E havia, e como há ainda, muitas inconsistências. Eleição de classes diferentes do que tem na peça, dados incompletos, omissões, erros mesmo que impediam até de qualquer apreciação pelo magistrado. Mas, com esse provimento, e, na verdade, a partir dessa gestão, com o doutor Luciano Lima, como diretor do fórum, nós passamos a adotar também, quando ele me chamou para a distribuição, nós vimos, junto com os servidores que já tinham esse anseio, essa necessidade de fazer uma análise crítica antes de efetivar a distribuição para a vara. E, por isso, é que nós trabalhamos, ao longo dos meses de fevereiro até setembro, tentando implementar essas mudanças, nos adequando ao sistema, para que a gente pudesse exigir um controle mais efetivo no setor de distribuição desses dados que eram repassados para as varas. A senhora podia, então, explicar para a gente qual o papel do juiz distribuidor, o cargo que a senhora ocupa? Sim, na verdade, eu coordeno toda a atividade da distribuição. Ela passa a partir do protocolo, que, como eu falei, ele é por meio eletrônico, mas também algumas peças são físicas, a partir do protocolo, em seguida, para a distribuição. E, além disso, hoje eu tenho uma análise de cunho administrativo sobre os pedidos que são feitos de dependência de um processo para uma vara, onde já existe outro, e que há pedidos de advogados nesse sentido, ou em que se observa por meio de pesquisa no sistema que já existe esse processo lá. Então, é uma coordenação da atividade como um todo, e hoje, especificamente, acumula, além da apreciação das urgências que são pedidas para uma distribuição preferencial, também essa avaliação, essa análise das prevenções. Então, todos os procedimentos são distribuídos de forma eletrônica? Sim, todos são distribuídos de forma... Já eram, antes mesmo do processo eletrônico, só com o sistema que nós tínhamos de controle processual, nós só passamos para um outro sistema, que é o de automação judicial, que também utiliza o meio eletrônico. Só, assim, casos excepcionais, quando há uma portaria nesse sentido, é que nós fazemos em casos também de declaradas urgências, né, e determinadas urgências é que a gente faz a distribuição por meio manual, que até então, nesse período, nós não fizemos nenhuma, tivemos apenas o recebimento em protocolo, mas não chegamos a ter necessidade de distribuir de forma manual. E como é o procedimento, então, de distribuição eletrônica? Bom, o sistema, ele foi implantado obedecendo as diretrizes que foram dadas, tendo em vista as previsões legais, né. Em princípio, tem que se garantir que haja uma distribuição equitativa, por sorteio, sem nenhuma interferência. Mas alguns casos que são previstos em lei, eles admitem que um processo atraia o outro para aquela vara. Então, nesses casos, e que até com, realmente, respaldo na lei, é que o sistema foi configurado para compreender e fazer a distribuição encaminhando para essas varas, né. Mas há um envio pelo meio eletrônico, quando chega na distribuição, é feita hoje uma revisão desse cadastro, é feita uma análise, se aquela peça tem uma natureza de uma peça inicial, porque também havia, às vezes, um envio de documentos pela metade, de peças que não seriam, não formariam um caderno processual. Então, não tem como nós distribuirmos para o juiz algo que não pode ser apreciado por ele, né. Doutora Ana Cristina, quais os documentos exigidos para que a ação seja distribuída? Bom, eu gostaria de realçar nessa sua pergunta uma inovação que também vem para trazer uma segurança muito grande na distribuição, que é a necessidade de juntada de cópia do CPF e o CNPJ. Porque, embora devesse ser um documento de, com obrigatório a ser juntado no momento em que se apresenta uma petição inicial, para que se veja, se confira se aquela pessoa ou aquela empresa que está dando entrada na ação, ela é realmente aquela parte que ali se declara, né. Então, a regularidade também, junto à Receita Federal, com o CNPJ e o CPF, ela já nos passa uma segurança quanto à identificação da parte. E, nesse caso, é o único documento que, se estiver ausente, não será distribuída a peça. E a distribuição dos processos, ela sempre segue uma ordem cronológica? Sim, o sistema já nos fornece com segundos, com detalhamento, qual o momento em que aquela peça foi protocolada pela web. Então, a CLI, ela é distribuída obedecendo aquela ordem. Só em casos de urgência e quando há uma decisão escrita, minha, do juiz distribuidor que estiver atuando, é que vai admitir que seja tirada dessa ordem e atribuída a prioridade que o caso merece. Em que casos as ações podem ser redistribuídas? Bom, normalmente as redistribuições sempre ocorreram e são por força de ou uma decisão, um juiz que se declara incompetente e remete para a distribuição, ou, no caso, por alguma decisão do Poder Judiciário, decisões também derivadas de lei, de criação de unidade judiciária, de extinção de unidade judiciária, que aí aquele acervo, ele tem que ser redistribuído. E, doutora Ana Cristina, quando é que um juiz pode ser declarado incompetente, por exemplo? Para a senhora explicar para quem está em casa. São muitas situações, né? Às vezes, no âmbito criminal, até o aspecto realmente territorial. Se aconteceu aqui no Estado, se foi em outro Estado, ele pode se declarar para remessa a outro Estado. Em algumas situações, quando existe algum processo em que um juiz primeiro apreciou a causa e deveria vir apreciar essa também, que é o caso de prevenção, ele entende que deve ser remetida para esse outro juízo. São situações, assim, inúmeras que, no dia a dia, por decisões de cunho judicial mesmo, com apreciação da matéria e do direito, é que ele declara ser ou não competente. Nós faremos agora um rápido intervalo e, na volta, continuaremos a conversa sobre as mudanças na distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua. Estamos de volta. A nossa convidada é a juíza Ana Cristina, de Pontes Lima Esmeraldo. A magistrada é responsável pelo setor de distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua. Doutora Ana Cristina, quantos processos são distribuídos ou redistribuídos diariamente no Fórum Clóvis Bevilacqua? Nós temos em torno de 400, 450 processos distribuídos e redistribuídos, né, por dia. Então, o volume total dá em torno de, hoje, uns 10 mil processos por mês. Mas, antes do provimento, nós chegamos a alcançar, como foi no mês de outubro, quase 14 mil processos, em torno de 13 mil e 400 a distribuição primeira e uns 500 processos de redistribuição, que são casos menos frequentes, né, de redistribuição. Por que houve essa pequena diminuição? Bom, na verdade, em decorrência das atividades que passaram a ser incorporadas, as que já eram desenvolvidas na distribuição. Não havia, anteriormente, até pelo volume muito grande, tivemos que reestruturar o setor um pouco para atender a necessidade de retificações de cadastro. Iam para as varas conforme o advogado havia enviado pelo sistema. Então, haviam inconsistências que, atualmente, elas são revistas e são alteradas, complementadas, né, e para que vá para a vara e, consequentemente, para o nosso sistema com os dados completos, né. Isso aí foi um, sem dúvida, nós vamos sentir muito mais a médio e longo prazo, porque nós vamos passar a ter os dados mais fidedignos no sistema. Como hoje nós extraímos do sistema todo e qualquer relatório, qualquer informação, e essas são ferramentas de gerenciamento, até de planejamento de qualquer atividade, esses dados serem corretos é de suma importância para garantir a eficiência do serviço que se presta, né. Como é feita a identificação das varas responsáveis pela análise do processo? Se é da área civil, da fazenda pública, criminal, por exemplo? Nós recebemos como requisito da petição inicial, isso é previsão, é legal, está no Código de Processo Civil, tem que estar expressamente endereçado. Então, é como se fosse um cabeçalho de uma carta. Ela está direcionada a um juiz de determinada competência que o advogado, após a análise do caso, entende que seja o competente para apreciar aquela matéria. E qual o tempo médio para a distribuição do processo para a vara? Hoje nós estamos em 48 horas. A parte protocolou hoje em 48 horas, é um prazo médio, às vezes antes, outras vezes um pouco depois, dependendo até da especialidade, porque há um volume maior e pode chegar a um pouco mais do que isso. Mas hoje, em média, 48 horas. A porta de entrada do jurisdicionado é a distribuição? Eu também considero o protocolo. São os dois caminhos que ele vai procurar chegar ao judiciário. Eu diria que é a porta de entrada para a sala do juiz, é a distribuição. É a porta de entrada do jurisdicionado, mas administrativamente nós temos também o protocolo como o momento em que ele se dirige também ao judiciário. E num outro momento, também por meio das petições ao longo do processo. Doutora Ana Cristina, essa nova dinâmica faz parte do trabalho do judiciário do Ceará em atender cada vez melhor. De que forma essas medidas beneficiam quem procura a justiça? Bom, as mudanças, elas atenderam a já previsões legais, mas também há uma necessidade, uma experiência de que nós podíamos melhorar os serviços oferecidos à população e especialmente garantir segurança ao jurisdicionado. Segurança de que a parte que está intentando uma ação é realmente aquela parte e por meio do conhecimento do CPF, da juntada da cópia, nós podemos cadastrar corretamente essa parte. Também com relação à segurança de que aquele processo vai ser distribuído sem nenhuma interferência, sem possibilidade de ocorrência de fraudes, de manipulação, de nada do tipo. E para isso também nós temos tanto medidas legais, estabelecidas no Código de Processo Civil, que passamos a conjugá-las com medidas administrativas, para também haver maior controle e segurança da distribuição desses processos. Então, essas medidas, elas são sem dúvidas as mais importantes contempladas nesse provimento, para nos ajudar a oferecer a garantia ao cidadão de que aquela peça vai ser recebida e enviada para a vara, que deve ser por sorteio ou mesmo que seja por dependência após uma análise prévia, com obedecidas as orientações, tanto a administrativa como as de cunho legal. Então, não só o jurisdicionado ganha, como também o próprio judiciário? Sim, como eu falei antes, nós vamos também passar a ter dados mais fidedignos no sistema. Se nós quisermos obter informação quanto ao número de ações de uso campeão que existem em tramitação, nós vamos ter certeza que aquela ação que foi cadastrada, ela foi realmente um uso campeão, porque ela foi revisada, né? Então, nós, aquele cadastro que foi feito, que tinha apontado como uma ação diversa, ele foi alterado para adequar a peça escrita. Então, são garantias que nós vamos ter, inclusive dos relatórios que o sistema, que é um sistema que fornece muitas possibilidades de análise do acervo, né? Por meio desses relatórios e que nós vamos poder contar com isso, com a credibilidade desses dados. Inclusive, em termos de estatística? Tanto em estatística e, principalmente, isso interessa diretamente ao cidadão com relação à emissão de certidões, tanto na esfera criminal e, às vezes, também, até se empresa, se tem falência. Então, nós precisamos muito de certidões e essas certidões, elas são emitidas a partir das informações contidas no sistema. Então, a partir do momento em que eu asseguro mecanismos para que aqueles dados, eles cheguem ao sistema representando exatamente o que ali chegou ao conhecimento do magistrado, nós vamos ter informações derivadas desses, ou que vão vir por meio desses relatórios mais precisos. E aí, só para exemplificar, muitas vezes, uma abreviatura, um nome, ele altera o resultado de uma busca, às vezes, uma letra do nome, né? Ele altera o resultado de uma busca e aí leva a uma resposta positiva ou negativa e que não é a verdade que contém, de fato, no acervo do judiciário. Então, com essa revisão, com esse cuidado na alimentação dos dados que nós passamos a ter, já tínhamos, mas em menor proporção, né? Antes, no meio de papel, nós é que fazíamos essa alimentação de dados. Dentro da distribuição havia um tombamento e nós fazíamos. Com o meio eletrônico, isso hoje é feito pelo operador do direito, pelo promotor, pelo advogado, pelo defensor público e esses dados, eles não chegam. E, como eu falei, também havia inconsistências ou omissões, né? E hoje a gente assegura de que esses dados estão incompletos e que as certidões que nós vamos precisar extrair do sistema, elas também virão com a verdade que precisa conter. Eu entrevistei a juíza Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo sobre a distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. O Judiciário em Evidência fica por aqui e não esqueça que esse e os outros programas estão no site tjce.jus.br e no canal TJCE Imprensa no YouTube. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho